Olá, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com todo mundo aí do outro lado quais foram os melhores perfumes femininos lançados em 2021. Mas antes de tudo, não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu quero te ver lá no meu Instagram. Vão lá a gente fazer parte da família que cresce todos os dias, lá eu posto coisinhas do meu cotidiano, falo de perfumes nacionais e importados e além de tudo isso também crio enquetes. E através dessas enquetes, você aí do outro lado me ajuda a criar o que? Conteúdo exclusivo aqui para o canal. Ou seja, nesse vídeo foi você que me segue lá no Instagram que votou muito e montou esse top maravilhoso dando essas dicas incríveis dos 5 melhores perfumes femininos lançados em 2021. Então vamos lá para esse resultado, mas antes vá me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Assim você pode me ajudar respondendo a esse tipo de enquete e criando conteúdo onde você, consumidor final, é quem vota. Então você aí do outro lado que me segue lá no Instagram que votou muito e escolheu os 5 melhores perfumes femininos de 2021. Então vamos lá para o vídeo ficar desse tamanhinho. Bom, o primeiro perfume que seria o 5º lugar, ou seja, o 5º perfume feminino mais votado e escolhido lá pelo Instagram como sendo um dos melhores lançamentos femininos de 2021. Ficou o perfume Gil Antonelli Intenso da Jequiti pegou a 5ª posição, foi o 5º perfume mais votado na enquete lá pelo Instagram. Então a voz do povo é a voz de Deus, votaram no Gil Antonelli que é esse perfume delicioso. E eu vou avisar que todos os votados têm a resenha individual aqui no canal. Então você quer saber mais a respeito desse bonitinho? Basta ir na procura do YouTube e digitar Taiguara Almeida e o nome do perfume. Então o primeiro que abre esse vídeo na 5ª posição é o Gil Antonelli Intenso, Jequiti. E vamos agora, gente, ao 4º perfume mais votado lá pelo Instagram. Mas antes de mostrar esse bonitinho, você já foi visitar o meu espaço digital da dona Avon? Ainda não? Então vão lá, gente, aproveitar. Tá cheio de lançamentos e os kits de Natal preparados pela dona Avon estão maravilhosos. E lá no espaço digital você encontra precinhos desse tamaninho. Aí você vai usar o cupom do Taiguara, vai ficar desse tamaninho. Olha que maravilha! Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo o link clicável do meu espaço digital da dona Avon. E vou deixar o cupom com 15% de desconto. Estou esperando você fazer essa visita maravilhosa e sair com uma sacola transbordando com muitos produtos da dona Avon. E vamos à 4ª posição. Quem ficou na 4ª posição foi o perfume Surreal Love Garden. Ficou na 4ª posição como sendo um dos perfumes femininos, né? Ou sendo um dos melhores perfumes femininos lançados em 2021, de acordo à votação popular, tá bom? Então, maravilhoso. Surreal Love Garden. E agora vamos ao próximo. E entramos no pódio. No pódio maravilhoso. Pegando a 3ª posição e medalha de bronze. Ficou o delicioso floral amadeirado da dona Ildora com o Magnifique. Gente, o Magnifique pegou a 3ª posição como o 3º perfume mais votado e escolhido como sendo um dos melhores perfumes femininos lançados em 2021. Maravilhoso. Eu amo esse perfume, gente. É um floral amadeirado delicioso. Então, ó. Magnifique ficou em 3º lugar. E agora vamos ao próximo e 2º lugar. Mas antes de mostrar o próximo e 2º lugar, eu quero te convidar a dar uma olhadinha lá no meu espaço digital da dona Natura, onde eu estou te dando 25% de desconto. Isso mesmo. Você não está escutando mal. É 25% de desconto. Então, vão lá, gente. Aproveitar que está maravilhoso. Cheio de promoções no espaço digital. Mas você pode usar o cupom que ainda ganha desconto em cima dos produtos que já estão com desconto. E recebe com frete grátis aí na sua casa. Então, aproveitem. Se joguem muito. Porque 25% de desconto não são todos os dias. Então, ó, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital. Vou deixar o cupom e a data até quando esse cupom estará valendo. Então, prestem muito bem atenção no cupom e na data que o cupom estará valendo. E se joguem, aproveitem que 25% está maravilhoso. Tá bom? Então, gente, o segundo perfume mais votado como sendo uma das melhores criações femininas de 2021 ficou o delicioso e diferente Palo Santo. Ou seja, essencial Palo Santo. E, gente, a diferença de votos entre o primeiro lugar e o segundo foi de apenas 17 votos. Tá bom, meu povo? Então, esse bonitinho aqui, ó, maravilhoso Palo Santo da dona Natura. Pegou a segunda posição e medalha de prata. E agora, vamos ao primeiríssimo lugar, que é do O Boticário e que estampa a thumbnail desse vídeo. Que ficou o maravilhoso floral Lodelili. Delicioso Lodelili. Pegou o primeiríssimo lugar. Que delícia. Gente, como eu gostei, será que é a versão do Lili mais suave para o dia a dia? Eu sei que muita gente não gostou. Muita gente até queria que fosse igual. Mas como é que isso é igual, gente? Às vezes eu não entendo o povo. Mas, enfim. Primeiríssimo lugar, Lodelili do O Boticário. Delicioso. Então, é isso, meu povo. Vocês gostaram? Essa votação não foi feita por mim. Foi feita pelo povo que me segue lá no Instagram. Então, vão lá me seguir para poder me ajudar com essas enquetes a responder. De repente, seu perfume não estaria dentre esses. Né? Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.